Aumenta o som e prepara uma dose Essa aqui é pra tomar cachaça Escuta! E não volte a me enganar Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meu Preciso dizer Que preciso Sentir verdade do que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Sentir verdade do que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Oh, paixão Portal do Marrocha Hoje é Santos Só vai bebendo Eu sei que o mel é bom Mas uma hora a abelha cansa De tanto ter de amor Meu coração mendigo Fica na rua E acha uma boca bem melhor que a sua E acha uma cama que ninguém abriu E passa bem melhor do que você fez comigo Vai ter uma hora que eu vou Vai ter uma hora que eu vou Não vou voltar Você vai me perder De tanto se achar Vai ter uma hora que eu vou Nem te deixar Vai ter uma hora que eu vou Não vou voltar Você vai me perder De tanto se achar Ah Ah Portal do Marrocha Fica na rua E acha uma boca bem melhor que a sua Engaixa uma cama que me enverra bem E faça bem melhor do que cê fez comigo Vai ter uma hora que eu vou te deixar Vai ter uma hora que eu vou, não vou voltar Você vai me perder de tanto se achar Vai ter uma hora que eu vou te deixar Vai ter uma hora que eu vou, não vou voltar Você vai me perder de tanto se achar Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acaba Vou pago pra ver, vou minha cara acabar Como você termina a base se eu falar de amor Marcelo aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua tosse Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua tosse Você aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua tosse Um beijo roubado Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua tosse Bora Caio Alves Bora Caio Alves Bora JV Adriano Sua Suda Barbalho Transportes Caio Alves Pra o seu coração dobrar sua tosse Você aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua tosse Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua tosse Você aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua tosse Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua doce Roger Santos! Bora Igor! Indus de vaquejada! Bora Léo Brilou! Rodrigo Mago! Portal do Arrocha Começando, só vai bebendo Doça frio Pra começar Sua mãe vai se encantar comigo Se eu canto a piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasco em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e vou descapar Só pra garantir Vou passando aqui Até você me agarrar Ah! Pensando os frio bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar pro quente Se sair seu come Cê entra com a beleza E eu entro com meu sobrenome Ah! Pensando os frio bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar pro quente Se sair seu come Cê entra com a beleza E eu entro com meu sobrenome Wagner Cabral Wagner Cabral Bora Arnaldo Chega uma hora Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasco em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não descapar Só pra garantir Vou passando aqui Até você me agarrar Até você me agarrar Pensando os frio bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar pro quente Se sair seu come Cê entra com a beleza E eu entro com meu sobrenome Ah! Pensando os frio bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar pro quente Se sair seu come Cê entra com a beleza E eu entro com meu sobrenome Bora aí, Bissão Paiva! Bora, Pé, Quilbo e Gravações! Essa pedida nós botou no repertório Bora, Pablo Gugel! O meu amor não esperou que eu me defendesse Brigou comigo, me xingou Se aborreceu, não compreendeu E me expulsou Eu sei que ele é mais pra um homem Que não erra Vou ler a ser caminho estrebeu Agora nosso amor está em guerra O meu bem, tá tudo bem Me queira bem, faça senão Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem Me queira bem Vamos de novo Tá me arrepentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá E vamos lá, tem de esquecer Abre um sorriso Para mim Já cansei Já cansei de estibulhar nesse colchão E você dando um chá de costa em mim Vem cá se engosta, meu é Senta que amor tão demorado Sei que tô pagando, meu é É duro tanto amor ser rejeitado Sei que tô pagando, meu é É duro tanto amor ser rejeitado Bora, Léo, meu boteco O bar mais estourado de Natal, véi Tem que respeitar, meu filho Bora, Nilcindo, apode Portal do Arrocha Oh, musical Estou te esperando e só você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o teu perfume que ficou Talvez errei por te amar demais Preciso saber se você vai voltar Vem! Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar o meu coração E bate muito forte por você Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixa acontecer Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Siga nosso forró Bora Vídeos musicais Bora o Wilker Eu não tenho voz pra te dizer não Não tenho força pra brigar com o coração Não sei resistir Não sei resistir O que você tem aí E no seu corpo eu me acabo Eu tranço descontrolado Tu me usa e eu levo pro coração Não é amor É tesão Não é amor É tesão Queria ser como você Que só liga pra transar Mas eu beijo E já quero amar Porque eu não sei fazer Só um love E vazar Mas eu beijo E já quero amar Porque eu não sei fazer Só um love E vazar Mas eu beijo E já quero amar E não tem sorte E não tem sorte Pra mações Que só liga pra transar Roger Santos Roger Santos Só queria Só queria mais Com ele Com ele E não tem sorte E não tem sorte E não tem sorte Antes do dia Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero entender Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero entender Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Sou mais eu e você Portão Do amor Lembra da gente Na nossa cama A nossa química É melhor do que a dele Tô sofrendo A gente fez amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora Diz do dia amanhecer Eu sei que é errado Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero entender Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero entender Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Só mais eu e você Um beijo atende como o sol O seu abraço quente É meu lençol O tempo aqui não passa sem você E custa o que custa Te espero Quando te encontrar só quero O paz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar Eu vou E quero sempre ter você amor E do meu lado seja onde for E tudo que tu sente ao me ter E também sinta amor com você E o resto só o tempo vai dizer Vem! Nosso chamei que é bom demais Agora pouca gente faz Você é especial Mas só vira o carnaval Com você é nota 10 Se eu tenho igual Tu quer me ter Tu vai me ter E eu também tô como você Nossa amor pede bis Planta morre sem raiz Começo é mais sem feliz Arrocha Tavares Arrocha Tavares Bora turma de Lucrécia Bora Naldinho E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Do meu lado seja onde for Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter E também sinta amor como você E o resto só o tempo vai dizer Vem! Nosso chamei que é bom demais Agora na boca a gente faz Você é especial Mas só vira o carnaval Com você é nota 10 Se eu tenho igual Tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô como você Nossa amor pede bis Planta morre sem raiz Começo é mais sem feliz Bora galer que tá se comendo Meu véi Bora meu doutor Giardone O tempista das estrelas Bora véi Portal do arrocha Eu sou que ficar Mais uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque eu não falei O seu ouvido As frases de amor Que eu falei O nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta O teu calor Eu sou E sua boca é minha E sua boca é minha Domina minha O que que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina minha O que que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai 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 boca minha Não sou de ficar, mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que é sim, quer saber eu tô arrependido Porque não falei no seu, as frases de amor que não falei Em nosso cobertor, sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha O que é que as luzes tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as luzes tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as luzes tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as luzes tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 a boca é minha Suamusica.com Para o meu parceiro Hugo Forró Nordeste Oh, página estourada, véi Você tá preparada pra chugar meu choro, mulher? Hoje é Santos Só vai bebendo Tô sofrendo Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali pegando um pouco, te amando Se ela ligar, lá que tudo boboando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim no passado Posso tá ali pegando um pouco, te amando Se ela ligar, lá do tudo e vou voando Nunca te ver chorar Por esse espelho que eu não posso te dar Vem! Você tá preparada pra chugar meu choro? Quando eu souber que ela transou com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Você tá preparada pra chugar meu choro? Quando eu souber que ela transou com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Me segura na cana porque no coração não tem jeito Portal, uma rocha Barreira, produção Bora, Daniel, Beltingão Bora, Andrezinho Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim no passado Posso tá ali pegando um pouco, te amando Se ela ligar, lá que tudo boboando Não quero te ver chorar Por esse espelho que eu não posso dar Você tá preparada pra chugar meu choro? Quando eu souber que ela transou com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Você tá preparada pra chugar meu choro? Quando eu souber que ela transou Me ajuda, faz-me feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Me segura na cana porque no coração não tem jeito Vibes musicais Bora, Léo Grilo Bora, Júnior do Gás Arlete E você fez isso comigo? Roger Santos Você tá me traindo, né? Não pensei que fosse capaz A casa que seria nossa Outro cara você traz Eu tava comprando a mobília Você veio fazer a faxina Te dei a copa da chave E você vacila Para, 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 para tudo Arlete? Que negócio é esse aqui? Quem é esse homem nu? Quem é esse homem nu? Em cima da cama que eu comprei na Magalu Quem é esse homem nu? Quem é esse homem nu? Em cima da cama que eu comprei na Magalu Eu não deveria confiar em tu Arlete Eu comprei essa cama em vinte e quatro vezes E você fez isso comigo? Eu tava comprando a mobília Você veio fazer a faxina Te dei a copia da chave E você vacila E você vacila Quem é esse homem nu? Quem é esse homem nu? Em cima da cama que eu comprei na Magalu Quem é esse homem nu? Quem é esse homem nu? Em cima da cama que eu comprei na Magalu Eu não deveria confiar em tu E você fez isso comigo, Alete Eu te amava tanto Safada Eu não tenho sorte pra maçãs O pessoal da Brasil Hoje é Santos Só vai bebendo Ou sofrer Seis efeitos ainda dominam em mim As lembranças só me distanciam no fim Da batalha travada em tentar te esquecer Te vejo nos sonhos Me devolvendo o céu E o suco na boca O gosto de mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim Os efeitos do seu beijo Me deixam assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminui a dor Que no meu pente invade Que me cura ou me ajuda a esquecer Preciso de um atitude Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você E o nome dele é Rob Play Bora, amiguinha Junior Tantas M logo Só sei que esse romance Ainda vive em mim Os efeitos do seu beijo Me deixam assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminui a dor Que no meu pente invade Que me cura ou me ajuda a esquecer Preciso de um atitude Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Bora, meu doutor de Artoni O dentista das estrelas Bora, velho Hoje é santo Só vai bebendo Que amor é esse Que eu não tenho paz Que a vida vai bem Mas é sempre tão passageiro Promete tanto Que vai me fazer feliz E só me engana mais Estou cansando aos poucos Me promete coisa Eu acabo acreditando Se quer saber Já cansei de sofrer Ainda depois de ter visto isso tudo Meu erro foi olhar Seu telefone Foi o suficiente Pra que eu te abandone Tudo que um dia era tão divertido E agora vai ficar com o coração partido Vai lembrar das lindas noites que vivemos E das aventuras loucas que corremos Vai se arrepender de ter me perdido E agora vai ficar com o coração partido Meu erro foi olhar Seu telefone Foi o suficiente Foi o suficiente Pra que eu te abandone Tudo que um dia era tão divertido E agora vai ficar com o coração partido Vai lembrar das lindas noites que vivemos E das aventuras loucas que corremos Vai se arrepender de ter me perdido E agora vai ficar com o coração partido E só me engana mais Estou pensando aos poucos Me promete coisas Porque eu acabo acreditando Se quer saber Se quer saber Já cansei Já cansei De sofrer Ainda Depois de ter visto Isso tudo Meu erro foi olhar Seu telefone Foi o suficiente Pra que eu te abandone Tudo que um dia era tão divertido E agora vai ficar com o coração partido Vai lembrar das lindas noites que vivemos E das aventuras loucas que corremos Vai se arrepender de ter me perdido E agora vai ficar com o coração partido Que amor é esse Que eu não tenho paz Que a vida vai bem Mas é sempre tão passageiro Ah rapaz Essa é Batumaua Rodo becos e viela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Lourinha de olho azul E o impasse é o impasse dela Só porque eu sou neguim Moro no barraquim Mas sei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um arreal pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um arreal pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você E se quiser casar eu casso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você E se quiser casar eu casso Vamos brincar de amar somente eu e você Portal da Rocha Acebo News.net Bora, Douglas, atualizações Sofrença Music História, o Roger Santos aí Ela é da zona sul Lourinha de olho azul E o impasse é o impasse dela Só porque eu sou neguim Moro no barraquim Mas sei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um arreal pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um arreal pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você E se quiser casar eu casso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você E se quiser casar eu casso Vamos brincar de amar somente eu e você Bora, Antonio Carlos Vaquejada é vinda Pinos de vaquejada Plays musicais Music show Chama as bichinhas Vai rolar esquentando poste gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem ruído de vaquejada Boi no chão Forró, moleque, a chace, som de paredão Pode chamar que tem Curtição Pegar o sol com a mão Isso é festa do interior Boi no chão Forró, moleque, a chace, som de paredão Pode chamar que tem Curtição Poder o sol com a mão Isso é festa do interior Bora, meu parceiro Que é o vipado Bora, café Oh, busca de terrente, meu velho Vem! Olha que chama as bichinhas Vai rolar esquentando poste gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem ruído de vaquejada Boi no chão Forró, moleque, a chace, som de paredão Pode chamar que tem Curtição Pegar o sol com a mão Isso é festa do interior Boi no chão Forró, moleque, a chace, som de paredão Pode chamar que tem Curtição Pegar o sol com a mão Isso é festa do interior E não tem sorte pra moções Tem só lá, Brasil Hoje é Santos Só vai bebendo Ou só vai Bora, Diogo Andrade Meu galequino Só é azul Bora tomar uma, meu velho Tá tocando o paredão Diogo, dê só lá Bora Frederico, Sérgio Bora Pablo, Gugel Meu parceiro, Daniel Lucena Sem querer Eu comecei a me apaixonar E por você Agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração E por favor Estou daquele jeito Queimando o pé do vulcão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Não me entrego Não facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Não me entrego Não facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Prometo que você Não vai se arrepender Vai ser gostoso Te amar Eu quero um beijo Eu quero um cheiro Eu quero tudo Eu quero um colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Por que você Sentir Esse nosso amor Promina Vai ser gostoso Te amar Eu quero um beijo Eu quero um cheiro Eu quero tudo Eu quero um colo de menina Você vai ter que me dar Bora mais um Bora mais um Bora, velho Só vai beber Bora, Diogo Andrade Meu galequino Zóio azul Bora tomar uma, meu velho Já são cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco vou ficar A insônia é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Eu não viverei em paz Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Sei que ele não te ama Dá pra ver no seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Resolvi me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Esse foi o motivo Dessa hora de ligar Não, não é amor O que você sente Essa obsessão Uma ilusão E seus pensamentos Que te faz fazer coisa Mas se funciona o coração Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel A chuva morre As palavras se acabam A minha mentira Feito um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você Da minha vida Tentar te ver se vão Tentar tirar você Do coração E como vou viver Sem inspirar É como querer apagar A chama de um vulcão Tentar te ver se vão Tentar tirar você Do coração E como vou viver Sem inspirar É como querer apagar A chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Essa é pra galera Tumar uma Aumenta o volume do sonho Hoje é santo Só vai bebendo Ou só foi O tempo passa e a gente Vem as coisas De um jeito diferente Vai É impossível Que a magia seja Mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Abiscando em guarda-mabos Caprichão Nas palavras Pra dizer o quê? Pra dizer que eu te amo E os momentos Vão passando Como a cinza De um cigarro Meu grande amor E as lembranças Ficam presas A moldura De um retrato Chora a guitarra Bora Carlinhos Da Logalto Bora tomar uma Meu véi Bora Pedro Logalto Bora Marcelo Da Bombaça Meu grande amor E os momentos Vão passando Como a cinza De um cigarro Meu grande amor E as lembranças Ficam presas A moldura De um retrato Roger Santos A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende Meu cabelo Em tuas mãos É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amante Pergunta onde estou Com quem eu saí Nosso compromisso Edificante É muito casal Fingindo o que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo o que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado Essa é a banda Do cena Meu velho A gente se gosta Como namorado E faz loucura Como amante Pergunta onde estou Com quem eu saí Nosso compromisso Edificante É muito casal Fingindo o que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo o que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance O romance Desapegado Oh 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 Música não, uma canção Pra tomar cachaça aí, ó Hoje é santo, só vai bebendo Em nada é para sempre, amor Hoje estamos dividindo a mesma lua E amanhã quem sabe, amor E se abrirá uma paixão, uma aventura E ninguém sabe, amor Onde leva os caminhos dessa estrada Não E mais vou arriscar Vou abrir todas as portas de minha alma Te quero amor Eu prometo, eu te dou Minha palavra Minha palavra Isso é amor Eu só penso em voltar Pra nossa casa Pra nossa casa Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Essa é patocando O paredão Roger Santos Escuta essa bala aí, ó Palavras não baixam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços E me torta as costas Me dá um pensacho A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Lembro do lado da cama Lembro da televisão Olho nos olhos Nos espelhos E o telefone na mão O tanto que eu te queria Perto nunca bastava Essa proximidade não dava Eu me perdi Eu me perdi no que era real No que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico a linda história Confesso Nem a maldade do que consegue Eu me afastar de você Te contem tantos segredos E já não era só meu E mande um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Todas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Lembro do lado da cama Eu liguei a televisão Olho nos olhos Do espelho E o telefone na mão Na minha mão Essa é pra virar os copos Bora, meu cinto O apode Bora, Romário Lucas Emanuel Eu decidi Não vou ficar correndo Atrás de quem Não gosta mais de mim Você, você Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais se explorar Só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Duvido Você, eu duvido Que alguém nesse universo Dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça O terço do que já fiz por você Ah, eu pago pra ver Toma E você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Toma Que ele nunca faça o que você me fez Assume indiferença, também já cansei Segue sua vida Para me deixar em paz Não me procure mais Bora, Paraú Essa aqui é a turma de Caraúba Zaito Mau Bora, Nicolau e Júnior Salles Eu sou o seu amigo Que alguém nesse universo Dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça o terço do que já fiz por você Ah, eu pago pra ver Toma Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Toma Que ele nunca faça o que você me fez Assume indiferença, também já cansei Segue sua vida Vai, me deixe em paz Não me procure mais Em nome de sorte e promoções Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar O que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Eu será Não faltou O esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela roubar a cena Se até deitar Se até deitar no colo da loura Eu lembro da morena O que eu dei pra você Tudo 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 Que eu tinha pra dar O que adiantou O que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada Eu será Não faltou O esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Não é cafeína Do beijo da morena Se na balada Eu será Não faltou O esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela roubar a cena Se a pé deitado no colo Tá loiro Eu lembro da morena Bora meu parceiro Tudo CDs Toninho CDs Bora Wagner e Coiga Matheus Costa Bora Pepeu Acelera a máxima Não é amor Para mim Não Você estava mentindo Diga logo Que não me amou E não gostou De mim Não sente amor Por mim Quais as armas Que encontrar Para fazer Seus encantos Vem amar Seu amor Em mim Mas não Gostou De mim Não sente amor Viver Viver e me Não foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Viver e me Risca de amor Não foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Me conquistou Agora estou sofrendo E não E não tem sorte Pra mações Dê Sola Brasil Hoje é Santos Só vai bebendo Vou sofrer Quais as armas Quais as armas Encontrar Para fazer Seus encantos E derramar Seu amor em mim Mas não Gostou De mim Não sente amor Viver e me Risca de amor Não foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Viver e me Risca de amor Não foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo 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 Essa é pra encher os copos Hoje é Santos Só vai bebendo Estou sofrendo Seu repertório De desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta Inverter a culpa Sem argumentos A saída é levantar a voz E dizer Que não quer discutir Você eu sei Você eu sei Você eu garanto Que o que há É só que eu vou Sempre vou estar aqui Sábado A noite você pode achar Mil bocas pra te consolar E quando chegar E quando chegar no domingo A tarde Daí vai lembrar E vai sentir saudade Daí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Não vou mais voltar Seu repertório de desculpas Você eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta Inverter a culpa Sem argumentos A saída é levantar a voz E dizer Que não quer discutir Com seus erros Com seus erros Eu garanto Que o pior É só que eu vou Sempre vou estar aqui Sábado A noite você pode achar Mil bocas pra te consolar E quando chegar No domingo A tarde Daí vai lembrar Mas sente saudades Mas sente pra me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar S Milsk Studio Gravando tudo ao vivo Bora meu velho JG Studio Bora Juninho Bora Vitão Natal Fibre Bora Max Ferreirinha Bora Luiz Henrique Felipe faz a mídia velho Sim Sempre sei o excelente Na verdade Não tem como agitar A metade Se tem o primeiro lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E o nome dele é Diogo Tessolar Bora Diogo Andrade Tem o Galeguino, Zanho Azul Bora tomar uma, meu velho Bora para uma, meu velho Se tem outro primeiro lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim E quando você vai achar um novo amor 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 E quando você vai achar um novo amor